Rapaz, quem tem garapa tem mel Lá vou chegar no meu amigo É da DC, ele tem que trouxer Quando a gente considera Eu recebi o seu bilhete Por isso que eu conheci Quero convidar o recado Sua férias Me convidando pra ouvir Dessa folia Eu não dei a garantia Tem que ter muita cautela Você me diz Eu assumi esse máximo Bom dia Estou contando com a presença Do senhor Marulita O morador que é pregar o evangelho Falei pra ele Eu não assumo o compromisso Que a coisa ficou difícil Estou falando sério Girafo e eu não estou tendo condição E nem estou mais Rapaz, você virou cobra criada Ah, gostei, neném Um dia desses Falei pra meus companheiros Conversei com meu parceiro Que eles bambiam na cela Ele me disse Eu fôs tudo e eu desistia É de viagem da suria Agora nessa nova era Agora nessa nova era É tão bonito Que se não vir aquela fazenda formada Que acabou não tem mais nada Hoje só virou tapera É tão bonito um pulmião dela Seu nome conservar a sua fama Sem borrar o seu critério Eu me lembro Eu me lembro Que o senhor já foi famoso O nome na boca dos povos É um artista de novela Mas hoje em dia tudo Ficou diferente O senhor enfrenta mais Não aguenta já Não é mais do que era Isto é verdade Agora em 2020 Aí é bruto Ainda vem gente falando Que eu só não vou Porque não quero Amigo, ainda tem a pena Tem a dor Você tá vendo eu na pior Que ainda fica me chamando Você tá vendo Que eu já não aguento mais No serviço Nas viagens Estou vivindo No verano Ainda roubo Que jota Nove meses Quando chega Esse tempo Deve que eu Fica lembrando Eu me lembro O giro De oitenta e quatro Eu fui Papu E a de baixo E carregado Era Santana Nilão Ribeiro Era um dos E a de baixo